E aí E aí E aí E aí E aí A professora Deixa eu filmar você professora Oi boa tarde boa tarde ou é bom dia É boa tarde ou é bom dia Bom dia né Bom dia ainda opa estamos aqui de volta de novo Olá meninas E aí só né Isso Ok Tá A gente tá aqui A gente tá A gente tá ao vivo pra todo Brasil Né Estamos ao vivo aqui estamos na exposição aqui Em Paulista Pernambuco Fazenda de frisadores da suflorista Como vocês estão vendo aqui ó A segunda chamada que a gente está fazendo Tá O pessoal tá começando a chegar Aqui está a professora Tudo bom professora Tudo bom professora Tudo bom meninas A caixa de nosso sorteio Olha aqui Aqui é a caixa de sorteio Cadê? Ah tá aqui Ok Já mostrei os modelos pra ela Já 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 mostrei sim os modelos Aqui Aqui são os frisadores da suflorista sendo vendida no feirão a preço de custo como a gente trabalha Vendemos assim no feirão Vendemos assim no feirão Vendemos em sala de aula dando curso Vendemos também pela internet Você já conhece os nossos frisadores Aqui todos os nossos frisadores Aqui todos os nossos frisadores Ali está a professora A professora sempre chique né professora Tudo bem com você? Tudo bem Chique você por aqui né Porque em casa já sabe né Aites Vendemos Também Bande Olha write Ah Obrigado.